Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever, bem parecendo a hora certa aí, hein? É, galera, hoje estamos aqui na quadragésima quarta aula de conteúdos pelo VPFI Forever, teacher Juan. Boa, boa, ótima, extremamente ótima, extra sensacionalmente incrível, inabiliável. Exatamente, então olha aqui, tá vendo isso aqui, galera? Vocês estão vendo isso aqui? Espero que não, né? Porque são os desafios e tal. A questão é, eu tenho aqui 5, 10, 17, 17 English sentences and you guys are going to use a lot of your English today. Você tá sabendo que a galera vai praticar muito aqui hoje, né? Sim, sim. Bom, galera. A gente já vai mandar a frase pronta ou eles já vão ter que falar em português? A gente vai mandar já a frase pronta, porque o foco vai ser a troca, entendeu? Então, ó, o Baby que tá fazendo, tá na programa fantasia ali dançando, né? Não, mas é explicando aqui uma corrida, né? Já tá rolando uma explicação aqui, pré-preparação. Você tá entendendo? Então, ó. O cara não fez o curso de mídia social, né? É muita coisa. Faltou na aulinha do Ícaro de Carvalho, sabe? É muita coisa. A questão é, o teacher Juan preparou 7 sentences, eu preparei 5 sentences e o Baby preparou 5 sentences. Eu ganhei. Ganhou mesmo, essa aí foi o troféu produtividade do dia. Muito bom mesmo. Então, ó. Pode fumar, vai ficar, olha. Tem uma aguinha? Não, não, eu tô de boa, Diálogo. Eu, eu, eu o quê? Ah, vocês vão escolher o desafio. Todos vocês vão participar desse desafio. Todos. Ah, mas teacher, eu não quero participar, eu quero só ouvir, porque tem... Vai, tem que participar. Não, Luiz Ribeiro. Não ouve ele não, Luiz Ribeiro. Às vezes você fala assim, ah, teacher, eu tô começando agora, eu quero só acompanhar pra ver como é. Você pode ficar em paz aí, amigo. Ah, Bia, chegando de câmera aí. E aí, Bia. Agora foi, mano, agora foi. Então, ó, Bia, você perdeu toda a explicação, mas você vai entendendo o que vai acontecer. Ah, beleza. É, eu vou escolher um ser humano daqui, dessa sala, e esse ser humano vai escolher um teacher. Baby, teacher, claro, um ser humano. E, o quê? Nathem. O Luiz Ribeiro está mandando uma mensagem ali do buzão, hein, que eu tô... Pode pedir socorro. É, eu não sei. Mas você, então, quem vai escolher? Ah, vou começar com ele. Vai, tem, tudo faz. Já tá na hora, né? Já tá na hora de voltar. Ó o sorrisinho dele, ó. Olha aí o sorrisinho dele! O sorrisinho dele! Safa de Deus! Anderson Silva! Também conhecido como Spider nos rins de luta, hein? É, o grande. A gente nem perguntou, mas tá dando pra ouvir legal, porque a gente tá meio distrações. É, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? O Baby também, galera? Tá dando pra ouvir, sim. Então, Anderson, quem que você vai escolher? O Teacher Juan, o Teacher Du ou o Teacher Baby, cara? Tem que ser o mais produtivo, hein? Teacher Baby, tá lá. Além do nome! Beleza, então, o Teacher Baby tá aqui. Ele tem cinco frases ali. One to five. Você vai escolher uma frase, ele vai falar essa frase. E tem uma palavra que ele não quer mais nessa frase. A missão que vai ser dada a você é fazer uma troca. E aí, depois, todo mundo vai colocando uma troca no chat, beleza? Então, vá lendo. Pode escolher, cara. One to five. Five. Five? All right! Isso ficou mais difícil já. Você vai compartilhar aí. Eu vou colocar uma screen aqui. Apesar que vai ficar feio. Eu vou pôr no chat, tá bom, gente? Vou colocar só no chat, só. O que você vai fazer dessa frase é... We like to have picnics on holidays. We like to have picnics on holidays. Holidays. Yeah. Ok. And I want you, Anderson, change the word. Picnics and holidays. Picnics and holidays. Então, não vai ter mais picnics nem holidays. Não. Você vai ter que trocar essas duas palavras na frase por uma outra que você adorou. Tá aí, Anderson. O Lucky tá ali animadão. O Lucky tá... Deixa eu dar um mute. Tá no busão. Aí, Anderson, na hora que você estiver pronto. E quem já estiver no chat, já pode mandar a troquinha no chat aí. Lembrando que valendo o Pix Ticket. Inclusive, baby, põe o nome de todo mundo que tá online aí já pra pra... Hoje aqui, ó. Hoje o bicho vai pegar, amigo. Hoje o negócio vai... Só não põe a pra Luana, que se a Luana ganhar, dá marmelada, viu? Vai que ela ganha, né? E aí, Beatriz Caporúcio, read your sentence out loud, please, babe. We like to have pizza on Saturdays. Ok. Just a small thing for you. You remember that the days of the week can't be written without a capital letter, right? You break me with your own capital letters, ok? Ainda bem que eu não coloco o I minúsculo de novo. Yeah, very good. I don't do isso anymore. Ok, ok. Luana, read your sentence, please. Ah, não. What? Ah, não, não. What's that? We like to have cake on Fridays. Alright, cake on Fridays. Very good. Propaganda. Clube das Marias. Seus bolinhos da frita, né? Vamos, vamos, vamos. Isaac Newton. We like to have breakfast outdoors. Oh, it's interesting to have breakfast outdoors, right? It's really good. I imagine, I imagine. I'd like to have some. Baby, don't cry, man. Why are you crying? I'm trying to read the name. Ok. If you need help, just let us know, right? Yeah, the chat is covering someone. Denise Lime is here. Denise Lime, você está aqui, amiga? Está. Ah, yes. Yes. My Denise Lime, fica quietinha, amiga. Não fala um hello para nós aqui, amiga. Hello, guys. Hello. Good evening. Come in. Come in. Good evening, girl. Come in. Rawr. Loris, read your sentence, please. We like to have lunch every day. Oh, I like to have lunch every day, too, girl. Really delicious. This afternoon, I had pancetta for lunch. Oh, man. I'm waiting. Waiting for what? The food from your grandmother. Okay, I'm going to bring after vacation. After vacation, I'm going to bring. I'll remember that, okay? Anderson, do that, ma'am. We like to have popcorn at night. Oh, it's good. Especially watching a movie on Netflix, right? Yes. Very good, my friend. Very good. And who else is going to participate? Larissa Tavares, Jenna Brandão. Look. Oh, they are here. Denise Lime, read yours. We like to have coffee with our best friends every week. Oh, right. Having coffee with our best friends is... Not in my. Okay, no problem. No problem. It's good that you know you practiced what we studied on Sunday. Yeah. Okay. All right. So, let's follow up. Larissa Tavares, it's your turn, babe. Okay, we like to have ice cream sometimes. Oh, I like to have ice cream every day. Every day? No, I don't have, but I would like to. Okay. And I wouldn't like to, because if I wanted, I could, but... Okay. It's delicious. Okay. Yeah? Okay. Pretty good. Jenna Brandão... Are you okay? I'm okay. I don't know if it's hot in there. Where? Oh, vamos acusar a battena, girl. Let's continue. Okay. Jenna, it's your turn, babe. We like to have chocolate every day. Jenna, you can't have chocolate every day, girl. This is not good for her, I guess. Is it? No, it's not. It's not, right? Chocolate? No. I think it depends. Depends of the quantity, yeah? Yeah. I think a little... No, but Jenna, you know, she told me that she likes to have the bar, you know? The bar. Okay, but I was talking about the quality of the percent of the... Of the cocoa. Yeah, the cocoa, yeah. I think it's something related, like 80% to 90, it's also good for your health. Good for your health and bad for your mouth because it's terrible, yeah? This is really, really bad, really bad. Okay, so, well, I guess everybody participated in this one. Hey, Venusa, colleagues, welcome, girl. Won't you say hi to her? Hi, I was esperando a sua apresentação acabar, yeah? Geralmente é assim. Deixa eu ver se ela tá aqui ouvindo, né? Venusa, colleagues, você está nos ouvindo, amiga? Hi. Seja bem-vinda. A gente já tava ficando com saudade de você. Eu fiquei pensando, nossa, cadê a Venusa, galera? E aí? E aí? E aí? Já ligar pra você já. Ah, né? Ó, a gente tá fazendo um tema aqui. A gente dá uma frase e aí a gente vai pedir troca. Aí todo mundo troca no chat e fala, beleza? Okay. Okay, all right. Aí eu falo, não entendo que foi nada. É tipo, a clássica. Então, vamos lá. Quem vai falar essa daqui? Vou dar oportunidade pra quem? Pra ele. Ele mesmo. Who? Aquele carinha ali no primeiro quadro. Que tá olhando... Olha o olhar de sedutor dele. Dá uma olhada. Tá vendo a risadinha que ele deu agora? Ó, ó. Isaac Newton. Isaac Newton, ó. É legal que o Duh falou assim. O Duh falou assim, olha a risadinha que ele deu agora. Ele tava assim, ó. Ele tava mó sério. Muito sério, muito sério. Caraca, Isaac, eu achei, olha... É... Eu já sabia que era eu, viu? Não riu. Ele se tem uma risada pra deixar assim, não. Nossa, eu não vou falar que é um pouco, não. É isso aí. Muito bom. Obrigado, não ria agora. Who is gonna be the chosen one? Okay. Teacher, baby. Difícil, né? Porque ele nunca tira ele no Pix. E a sentence number four. Number four. All right. So, buddy. Which do you prefer? Travel or stay at home? Prefer. Travel. I prefer to travel, man. Really? Of course. Oh, yeah. To Piscinão de Ramos? No. No way. But to travel, it's something really good to do. Yeah. But you have the opportunity. Do you like to visit inside Brazil or abroad? Oh, bro. I have never been to abroad, but I'd like to do it someday. I'd love it, too. If you have the opportunity to travel abroad, what country are you going to choose your first traveling abroad? For sure, the United States. Oh, nice. I'd go to Kazakhstan. Okay. So, my question was, which do you prefer? Travel or stay at home? I want you to change the word travel and stay at home. Okay. Yeah. What do you prefer? Winter sports or, you know, summer sports? Summer sports. Summer. We don't have any winter sports here, right? We don't have any winter, so out of snow, right? True. Loris, read yours, girl. Which do you prefer? Beach or pool? Beach, beach, beach. Pool, pool, pool. No, beach, come on. Beach, beach. Juan sempre do contra. Ah, mas é assim. Espera aí. Vai querer a beat mesmo? Não. Ah, então, mas você mudava de opinião, entendeu? Vocês já ouviram a música do Black Eyed Peas lá? Beat, beat, pool. Beat, beat, pool. Acho que não é isso, né? É porque a versão original é boom, 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 mas aí... Ah, bom. Porque eu ia falar, caramba, eu nunca tinha pensado, tem que falar com isso mesmo. É porque ele tá ligado nas paródias agora. Parou de novo. Ah, é. É por isso mesmo. Ele tá vendo muito tiro-lipa. Nossa, parece, não parece? Tiro-lipa, os caras, mano. Enquete que o teacher do parece o tiro-lipa. Coloca aí no chat. Caramba, eu acho que eu vou ter que pôr o tiro-lipa na capa dessa aula aqui, velho. Vai ter que descolorir o cabelo. Tiro-lip, teacher. Tiro-lip, teacher. Anderson Silva, fale sua palavra, mano. O que você preferia, pop ou juice? Oh, mano, juice, for sure. It's been a while. That word juice. Yeah, that word juice, too. Juice? Everybody does. Everybody does. But, but... Yeah, you do? Yeah. With lemon, or no lemon? Let me taste it. Do it. Yeah, do it. It's awesome. Beatriz Capuruso, she doesn't prefer juice. Ele é um amador de pop, não é verdade Beatriz? Sim, qual você preferir? Party songs ou sad songs? Oh meu Deus, eu prefer... Party songs! Party songs! Não, eu gosto de sad songs, mas dependendo do momento Eu gosto de ambos Você gosta de ambos? Dependendo do momento de onde você está, isso faz sentido E qual você preferir? Coffe ou tea? Coffe? Coffe? Eu não gosto de coffe Mas se você tiver dois, você tem que escolher um? Não Eu não gosto de coffe Coffe? 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 Não, 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 não Shut up Denise e Lime! Ué, Denise e Lime, cadê? Ah, tá ali Você tá aí, amiga? Você tá aí, amiga? Ah, você tá aí? Ah, você tá aí, amiga? Você tá aí, amiga? Então não pode se espetar aqui, mano Manda lá, manda lá Acho que eu gostei Qual você preferir? A música ou a dança? 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 A dança? A dança é bem A dança? Eu não gosto de dança, não, de maneira A dança é bem A dança é bem A dança é bem O que você preferir? Com os livros ou ouvir a música? A dança é bem A dança é bem A dança é bem A dança é bem Eu gosto de ler livros também Mas, nesse momento A dança é bem A dança é bem Larissa Tavares Eu tinha mandado Eu tive que mandar Mas, qual você preferir? Milho ou a dança? Bem, na dança é a dança E o resto do dia? Na dança Sim, na dança Na dança Oh, na dança? Na dança é a dança Coffee Não, olha Você está misturando A dança é a dança 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 Qual você preferir? A cidade ou a dança? A dança A dança A dança A dança Nós vivemos na dança Sim Eu diria Muitas cidades Sim A dança pode ser considerada Uma terra de maracujá Sim Eu até sonhei com os pés de maracujá da Vanusa Corny Você sabe? Sonhei, Vanusa É verdade É, sei lá Tinha um pés de maracujá Eu falei, será que a Vanusa mora aqui, mano? Oh, é Eu falei assim, oxe Vou ficar atento que tomou uma zarabatanada na orelha, né? Invasão de território, né? É, Vanusa, olha É pra isso que tem zarabatanada Exatamente, ó Tá jogando a minha orelha Pra tirar os maracujá Os invasores, né? Caramba Ok Alright Is there anybody else? Acho que foi todo mundo, né? A Laurie fez Foi uma das primeiras Laurie, você fez, né? Sinaliza aí, amiga Fez, né? Fez, aí Você faz de novo, se for pra ganhar Picos Ticket Ah, olha Ixi Anotando Vou te falar, velho Tá no geral aí? É, basicamente foi a primeira rodada Depois a gente só multiplica eles, sabe? Boa Ok, então Mas peraí Cada sentença dessa vale um Picos Ticket Então depois eu vou ir duplicando então Alright Pretty good, dude Então, agora Quem vai ser, gente? Eu tô na dúvida Eu vou deixar você escolher, amigão Ah, cara Então não vai ter jeito Quem vai ser? Dessa vez a Luana Nanza vai ter que começar Será? E aí, Luana Nanza? Ou, esse também como? Como Alfredo Barbosa, amigo Alfredo Alfredo Barbosa Ah Choose a teacher Choose a number People People know me People know me You know Very conhecido Very conhecido Weekends with my family My girlfriend So good Let's do it Yeah Choose a teacher Number Ah, number? No It's a person Do Me? Ah Do me Okay, so What number? Do No Juan Juan Escolheu Eu vou escolher dele Ah Do What number? From one To seven Last Seven Seven? It's hot today Let's go to the beach It's hot today Let's go to the beach It's hot today O que que você não quer mais aí, teacher Juan? Beach Beach vai sair, galera Ninguém, teacher Juan não quer mais beat It's hot It's hot today It's hot today It's hot today Thank you Beatriz Caporuso Send yours Laura sent first, but it's okay Oh, it's No, no No, no Wait up, wait up, wait up, wait up Laura is here Can I go first, please? It's hot today Let's go to the pool Alright, good It's hot today Let's go to the club But the party club? No, it can be club like a Vai ser um clube ou até um disco? Porque eu conheço esse clube. Oh, sim, pode ser disco. Pode ser o clube onde você tem o pool e o esportivo, sabe? Luana Nazar, seu turno. É calor hoje. Vamos para o freezer. Ok, bom. Vamos para o alasca. Por que não? Por que não? Anderson Silva. É calor hoje. Vamos para o Walton. Waterfall. Waterfall? Delicious, cara. That's the god of my clothes. What? Cloth? Yeah, she's like, Woo, clothes. Yeah, maybe it was something like that. Ok. Izaquim, cadê sua frase, Izaquim? Ah, acabou de mandar. I don't know if I write, I don't know if I write if I write the name of the content right, you know? If I write right. If I wrote right. If I wrote right. Yeah, yeah. If I wrote right. It's hot today. Let's go to Antarctica. 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 I think it's all right. I think it's okay. Not a big deal. And who's going to be the next one? What? Someone else? Yeah, we need Denise Lime. Where is Lerisa Tavares? She fell. Oh, Denise Lime, we're going to go there. Let's go to take a shower. Hmm, probably. Hot today. Let's go to take a shower. Okay, let's go to take a shower. Pretty good job, girl. Vanusa Collins. It's hot today. Let's go to the river. Very good job. The river is near the waterfall where Anderson went to. You guys are going to go together there. Good job. Good job. And I guess that's it, yeah? Yeah, I think so. So, baby boy. Who's going to be the next one, dude? Lawrence. Lawrence, tem certeza? For sure. Oh, my gosh. Então, Lawrence, pode escolher qualquer professor. Até um que ninguém escolheu ainda que está se sentindo meio desvalorizado. Uh, dramático. Hey? Eu? É. Mesmo se não fosse, você ia ficar constrangida. Eu, eu, eu. Eu, a pessoa fala, não. Nossa. Perguntar duas vezes, eu troco. Não, me escolheram. Pode ir, amiga. Pode escolher um número. Me escolheram. Um, dois, cinco. Não vale, vai trocar, não. Reloubro doce, sabe? Tipo assim. É assim. Two. Number two. Okay. This is easy. Easy peasy. Let me put here, I need to... What? Okay. This sentence is simple. They need to buy new books tomorrow and I don't want the word books here anymore. So, you are gonna be the first changer and the guys are gonna type it up. Type it up, all right? Baby, hoje é só tal escrivão, certo? Tá tudo certo aí? Vamos mostrar um tiquitinho aqui pra galera. Tiquitinho. Ó, olha o tanto de nós. Já, já, só os tarotéis até agora. Eu tô vendo Larissa Tavares, é que ela vai ganhar de novo e não tá aqui, ó. Ela vai cair no final do negócio. Opa. Você tá pronta? Larissa. You're there, Dan. They need to buy a new house tomorrow. All right, girl. Pretty good. Caporúcio Beatrice. Calma que eu perdi a conversa aqui. Okay. They need to buy new shoes tomorrow. All right. A new slime. They need to buy new dress tomorrow. Okay. It changed. And remember, a new dress because it's just one, okay? Okay. Yes, very good. Luana. Luana, que que é isso? Calma aí. Negócio Bugu aqui, peraí. Vamos pular aqui, Alfredo. Janaína Brandão. They need to buy new bicycles tomorrow. Pretty good, girl. Ah, Danislein tinha mudado embaixo também. Desculpa aí, Danislein. Anderson Silva. They need to buy new notebook tomorrow. Esse notebook, você pensou no caderno. No caderno. Ah, então... E é só um, não é? É. Então, they need to buy a new notebook. Okay, dude? Okay. Vanusa Collins. They need to buy new cell phone tomorrow. Oh, a person in Bahia. Who will be? Who will be? I don't know, man. Man, a blue pipe to visit a person in Bahia. Do you know who's gonna be this? I'm not sure. No. I really don't know. They need to buy some juice of passion fruit. Probably. Probably. My gosh. Vanusa Collins, everybody knows you. Everybody knows where she lives, who she is, what she does. And with her weapon. Yeah. And with her weapon. For sure. O que mata é o deboche. Ah, não. They see live, não. Oh, para e pensa pelo lado bom. Blow pipe é uma palavra que ninguém, ninguém, mas nunca vai esquecer, amiga. Essa palavra é bem diferente. Exatamente, cara. É o tipo de palavra que você pode esquecer como fala tudo em inglês. Menos blow pipe. Tá vendo? Último. Último. Yes. So. Aí eu vou escolher agora. Aí eu. Aí eu vou escolher agora. E vou escolher ela mesmo. Vanusa Collins. Você, amiga, vai ser a escolhida para escolher o teacher e a frase. Então, diga aí. Quem será? Baby. O baby. Ah, baby. Olha lá. E aí, baby? Oh, e aí, baby? Sentence number one, two, or three? Three. Three. Go there, baby. All right. So, the sentence is, who is your favorite singer? Essa vai ser legal. And I don't want the word singer. All right. This was a good one. E aí, Vanusa Collins? Se você estiver pronta, já pode mandar, amiga. So, Lars, who is your favorite food? Lars, pelo amor de Deus. Você não manda, escaluana está na sala, Lars. Oh, Lars. Pelo amor de Deus, é um perigo isso, mulher. Meu Deus. I don't understand you. You don't. You should. Okay? You should. Yeah. Okay. All right. I'm an angel. Oh, yeah. You are. Totally. Remember, Satan was an angel. Oh, my gosh. Hard one. Hard one. Heavy one. Oh, Vanuzinha, está pronta aí, amiga? Ou você vai digitar no chat para falar? I'm thinking about it. Okay. No problem. Então, eu vou passar para o pessoal que já mandou aqui no chat. Espera aí. Beatriz Caporuso. Who is your favorite Brazilian actor? Brazilian actor? Wagner Moura. I don't know. Bravo. Ah, my God. Dropa de elite. É, Wagner Moura. Capulco. Está por causa disso? Não. Qual o trabalho do Wagner Moura que você falou? Nossa, cara. Não, é só o... Narcos. Ah, Narcos. Ele fez. Verdade, Narcos. É muito bom. Obrigado. Eu nem sabia. Nem sabia. Assisti Narcos também. Mas não sabia que era ele. Ele mandou muito bem. Nubi. Ninguém vai subir, não. Tipo... Aí a peraí fala assim, trabalha demais. Trabalha muito. Trabalha demais. Minha filha é foda. Denise Lime, it's your turn. Who is your favorite person in the world? My baby girl. My baby girl is my favorite person in the world. Do you have a favorite person? Yeah. Who? Me. My mother, my mother. A cara da Lauren is tipo, meu Deus. Não pode gostar de mim? Pode, não tanto. Bota um pouquinho mesmo. Não pode gostar de mim, mas tem vinho de ar. Baby boy. Gostei disso. Gostei disso. Quem é o seu favorito person? Ah, eu acho que é minha mãe. A sua mãe? All right. And a Lauren. Quem que perguntou isso aqui? A Denise Lime. Ah tá, a Lauren já foi já. Anderson Silva, you. Eu troquei aqui, estava errada. Quem é o seu favorito person? Son? Son. Que son? Como assim? I think son. Son de... Son. Não é... Filho é o que? Son? Tipo, quem é o seu filho favorito? Ah. Quantas vezes a gente já não fez essa piada com a galera? Tem gente que acredita até hoje, né? Sim, tem aluno dele que fala, mas você é filho do Teacher Du? Mas vocês parecem... É legal que a confirmação deles é perguntar pra mim, qual que é o seu sobrenome? É tipo, o seu sobrenome pode se dizer tudo, né? Juan Solto. Juan Solto. Eu poderia ser o Eduardo Barbina, sabe? Ai, caraca, quase desbloqueei meu pescoço aqui. Luana Nazer. Que? Ixi, tá estranha essa pergunta sua aqui, hein? Não, então. Eu fui ver agora que é Ru. Fui ver agora que realmente não dá, né? Tipo, tá bom, pensa mais aí e manda no chat ali depois, amigo. Isaac Alves Pereira. Quem é o seu jogador favorito de jogador? Cristiano Ronaldo. Meu pai. O seu pai? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho ninguém que jogue. Você, cara. Eu prefiro o Isaac. Até agora eu não mando o vídeo, mas... O que é sobre mim? Isaac, você não mandou o seu vídeo, mano. E é isso? Eu vou. Galera tá esperando, hein? Ai, cara. Ai, cara. Laura, é você. Quem é o seu jogador favorito? Meu jogador favorito é... Mário Sérgio Cortella. Eu amo esse cara. Tomar um pedalo aí de trás. E aí, o que que foi? Ih, ele queria que fosse ele. Olha lá. Ele acha que ele é tudo isso. Mano, depois do Cortella, eu sei. Calma, mano. Porque ela é brava, mano. É a segunda opção. É, não. Não é que o Cortella, você sabe, né? Ixi. Oh, baby. Baby, meu Deus. Que isso? Então, eu vou dizer que meu favorito é Baby. Ah, você viu? Sim. Você não é mais fácil. Não é mais fácil. Agora não é mais fácil. É você e o seu, baby. Meu favorito é o professor. Sim. Anderson. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Só você que é idiota. Por quê? O cara que nunca viu você na vida. Ah, você sabe que eu nunca vi. Eu não sei se vocês sabem, mas na minha biblioteca tem tudo autografado do Cortella ali, tá? Muito bem. Vai, budo. Eu quero ficar, né, tipo... Ele escreveu o meu nome errado, mas tá tudo bem, tá? É isso, né? É tudo errado. Escreveu Ud. Ud. Anderson. Ah, o Anderson Silva já mandou o Ud. É o seu favorito. E quem é o seu favorito amigo? Meu favorito amigo é Rafael Janaina Nanzer. Olha! Puxa saco! Eu amo, eu amo. Você, Matheus. Matheus. E você, baby? Meu cão. Muito bom. É uma boa opção, né? Eles não vão te betrayar. Eles podem te bitear, mas me betrayar. No momento, no momento, no momento, sua esposa é tipo... Holy shit! Muito bom! Não, ela vai te assinar. Porque se você perguntassem ela a mesma pergunta... It would be the same, man. The dog, baby one. The dog, Antonio. Oh, my... Vanuzet Collins, it's your turn. Who is your favorite uncle? Oh, my favorite uncle is Tio Cido, man. He is the barbecue guy in the family, you know? I know. Yeah, you know him, yeah? He's a great guy. Yeah. Oh, I think my tio Zé, né? Tio Zé? Padrão tio caminhoneiro, engraçado, e que aparece só de 10, 10 anos. Entendi. É super... Tem só aqueles aparecimentos ilegais, aí ele some. Não dá nem tempo de ficar chato, né? Gostei. Barria pra comer. Os aparecimentos esporádicos. Gostei. Baby, qual é o seu favorito uncle? Meu... Uncle Maurílio. Maurílio. Viaje? Não, é só Maurílio. Ok. É só um nome. Yeah, ok. Ok, tudo bem. Nobody knows Maurílio. Yeah, não tem. Não, tu nem falou por que que o Maurílio é legal, assim, viu? A gente ainda falou, ah, o meu é churrasqueiro. Ah, o meu é legal, o caminhoneiro. Maurílio, por quê? Porque é o Maurílio. Acabou. Porque é o Maurílio. É, esse é o Maurílio. Cara. Olha o Anderson rindo daquele jeito que ele riu assim, ó. Que ele fica atrás do Anderson. É muito louco, né? Luana Nazar, your turn. Who is your favorite woman or man in the world? Oh, yeah. My favorite man... Se falar minha irmã de novo, não vai valer. Pensa em outra pessoa. Outra mulher? Rafa, é... Uma mulher ou um homem. Tudo é essa brincadeira, viu, Rafa? Só pra te falar, tá? My favorite woman in the world is my mother. It's my ex. Oh! Não fala o negócio dele. Baby boy. Oh, quem falou foi o baby, viu, Rafa? Não tá colocando palavras na minha cabeça, não. Caralho, what's baby? No, I don't. What? Ex? Ex? Example. Yeah, example. For example. Yeah, very good. Great job. Let's change the topic here. Baby Juan. Oh, Baby Juan. Eu ia falar teacher baby, mas quase é um baby. Não, Baby Juan. Escolha outro ser humano aí. Pode ser qualquer um, cara. Incluindo a Beatriz Capurso, que tá... Ó a carinha dela de quem quer, ó. A carinha de quem tá querendo. Não, mas tem que ser ela. É claro que sim. Então, Bia, quem vai ser o teacher escolhido, amiga? Ah, o Juan, né? Ah, claro que sim. A carinha de quem quer, né? Eu já ia escolher ele, já. Então, tudo menos a sete. Ah, é... É, cinco. Five. When you go to the zoo, aquela... Ah, essa é da hora. When you go to the zoo, you like to see the lions. To the zoo... To the zoom. You like... Oh, meu Deus. You like to see the lions. What you don't want anymore? Lions. Lions. We don't want... Reap the paper. Oh, sorry. When I'm grumping, I... Reap the paper. Shit. É o... Escrivão do prefeito. É o... É o examen. É o examen. É o examen. Do set only one sentence? Yeah. Nobody likes me yet. I know that's that. Yeah. He tá ganhando. É claro. Popular thing. É o que entrega sempre o Pix pro Isaac, mas a galera não percebe isso. Eu já percebi que a galera não percebe isso. Vão escolher ele hoje de novo? Vão. E quem vai ganhar de novo? O Isaac. O Isaac. Você pode até ficar até o final aí, você que tá assistindo depois que você feita uma gravação. Tudo bem, mas você sabe quem vai ganhar já, né? Se o baby for eu escolher. É, exatamente. Cara, tem ciúme. Não. Ciúme é diferente de marmelada. Jealous. Eu não sei. Eu nunca vi. Mano, é tão incrível. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Quem viu isso? Eu não vi. 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 To see the mer. O que é esse mer? Você não lembra? Isso aí é de aula antiga. Eu não vi. Quem ensinou pra gente esse vocabulário aí, cara? Você não lembra? O baby já tava, já? Quem que ensinou? O Anderson. Sereia, não é? Sereia, mermaids. É, mermaids. O que é mermaids? Peraí, não dá de bandeja, não. Não dá de bandeja, não. Foi o Anderson que ensinou. Dá uma dica. É, eu lembro também. É o longo do Zoom, ó. Mare. É. É um bicho de terra? Voa. O que é que esse bicho faz de mão? Yeah. É fêmea. É fêmea. É fêmea. É fêmea. Caralho. É um she-horse, eu acho. She-horse. Ah, é isso aí. Foi um pouco topo. Verdade. She-horse. She-horse. Na hora que você falou isso, vem na minha cabeça um seahorse, que é o cavalo marinho, tá ligado? Não, isso tá falando. É, não é seahorse. É, she-horse. Não, não é seahorse. Eu achei que ele tinha aprendido da língua. Eu achei que ele tinha aprendido da língua. Um she-horse, sei lá, beleza. É guinha pro cotopo. Boa demais, boa demais. Laurie, it's your turn, girl. When you go to the zoo, you like to see the elephant. Nossa, que imitação drástica. A minha filhinha consegue entender quando eu faço essa imitação. Ela gosta, ela fala que parece, tá bom? Ela faz o quê, né? É o pai dela, né? Ela tem que votar. Ela não tem opção, né? Ela não tem opção. É o pai, é o pai. Não tem opção, né? Tipo... Ah, se você fosse simples, ia ser idêntico. Até o tamanho. Ah, bicho cedo. Nossa senhora. Vai ficar maldoso, velho. Cara, maldoso. É muito amor. Ótimo. Isaac Elvis Pereira, your turn. Cortela. Ah, cortelão. Cortela assim. Eu escrevi. Ah, tá. When you go to the zoo, you like to see the monkeys. Ah, monkeys. Monkeys are funny. Yeah, pretty good. Beatrizca Perusso. When you go to the zoo, you like to see the tigers. Foda, por quê? Bom, bom, velho. As minhas imitações de animais são muito bem feitas. Ah, vanusa colis. Você manda um macaco aí, velho. Eu tô feia do que perdoa. Entendeu? O macaco pós-Covid. Não, cara. Não, a galera assim, como é que a gente tirou o du das almas? Mano, mas como assim? Mó bom, velho. Você fica chateado se eu realmente não aparecesse mais. É, bom. Já tá quase, né? Só abaixar um pouquinho. Se eu, né, o baby já passa daqui ali, vai embora já, né? Não, os poucos não usei. Ah, tá mó bom, velho. Duto, eu peço que viver de imitação, cara, você ia passar fome. Claro que não, velho. Imitação aqui é... Exatamente, exatamente. Vocês estão sendo exigentes demais para com esse professor aqui, tá? Ô, Vanessa Collins, você trocou esse elefante pra baixo ali ou não, amiga? Porque ele já foi, já. Troquei por causa que a Loris colocou. Então fala a sua troca aí, amiga. Quando você vai para o Zoom, você gosta de ver o girafo. Oh, o girafo. Ai, tá vendo? Esse eu não sei imitar. Eu nem sei se faz barulho, o girafo. Se é sincero. Não, com certeza o que faz. Não tem nem tamanho. Não tem nem tamanho. Com certeza, girafo. Com certeza. Deve ser algum barulho assim, certeza. Com certeza. Não, certeza que é. Inclusive, não tem nem tamanho de rir. Não, não tem não. O sapo, por exemplo, todo mundo acha que ele é rabbit, rabbit, mas na verdade esse é o coelho. Você vê como que é. É próximo ali os negócios. Tem tudo isso, né? Muito obrigado. Quando você vai para o Zoom, você gosta de ver os rhinos. Ok? Lembra que esse rhinos, ou então rhinos, ele tem um H antes do I, beleza? RH, ok? Ok. Ok. Janaína Brandão! Quando você vai para o Zoom, você gosta de ver o alligator. Ah, alligator. Ok. Os Ls a mais são por conta da agitação aqui, tá? Esses Ls aqui? Achei que talvez era um alligator, mas tudo bem. Tá falando, não tem problema não, tá dentro, tá dentro. E aí, baby boy, quem vai ser o próximo escolhedor? Ó, quem ainda não foi escolhedor aí, galera? Tá faltando ainda a Vanusa foi. Falta a Denise Lime. A Jana Brandão, acho que não foi também. E o Luiz Ribeiro aqui. O Luiz Ribeiro tá quietinho. Luiz, você tá ouvindo a gente, cara? Luiz deve estar pensando, mano, esses caras... Denise Lime. Ah, beleza. Denise Lime. Denise Lime, então. Denise Lime, choose a teacher. Teacher é... Boa. Que triste. Eu virei pra ele e falei assim, pra ele, ó. It's gonna be me. Mas... Não foi. Por causa da camisa dele, Chique. Ah, essa é a camisa viral? É a camisa viral. A camisa viral. A camisa viral que o Lime sabe, conhece da história. Ele pegou no botijão da manhã. Minha bola, né? Pegou na mesa de água. O Denise Lime. Qual que é que tá faltando aí? Seis... Menos a cinco e a sete. Seis. Seis. Beside playing games, she likes to watch movies, too. Beside playing games, she likes to watch movies, too. O que que você não quer mais aqui nessa frase? Watch movies. Watch movies. Então, é isso que vai ser modado, Denise Lime. Mandem aí, Denise Lime. É isso que vai ser modado, Denise Lime. Então, é isso que vai ser modado. Beside playing games, besides playing games, she likes to watch series, too. All right. Watch series. Yeah. Who is gonna do that? É. 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 Geralmente, rapaz do céu. Ele tá bonito. Ele tá bem feio. Ó o Isaac pensando. Ele é o cara que não assiste nada, ó. Tá vendo? É difícil pra ele. Você fala de assistir as coisas, pra ele ele já fica, ixi, ferrou, ferrou. Também pode ser qualquer outra coisa. Verdade. É verdade. Então, watch também vai embora, viu, Isaac? Você pode tirar o watch também. Pode ser qualquer outra coisa do planeta. Ah, a Denise Lime já mandou aqui um lugar de series friends. Coloquei esse sofazinho aqui hoje, gente, por causa do friends mesmo, ó. Teve a reunião dos friends. e o friends falou assim, ah, agora não ia fazer só no sofá também, porque o friends reuniu, e aí é isso mesmo, né? Silêncio mortal. É. Oh, menino, você tá maluco? Beatrizca Peruso! So... Besides playing games, she likes to dance ballet, too. Are you talking about Isabella Bromo? Maybe. Ah, did you say happy birthday to her? Because it was her birthday? Of course. Of course. Yeah. I'm going to Guariba this weekend for her. Yeah. Are you going to come here at BPFI? I don't know if I'm going to have time. I'm not going to be here when we're on vacation. I just... I heard that. 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 I heard that here in Paraná, they don't have this holiday. No? The 9th of July? No. It's a Paulista holiday. Oh, yeah. Revolutionary Constitutionalist. Yeah. Revolutionary Constitutionalist. Revolutionary Constitutionalist. Okay. Well, Isaac, boy, it's your turn, man. Right. Besides playing games, she likes to cook desserts. Oh, cooking desserts. Awesome. What's your favorite dessert that she cooks? Petite Gateal. Oh, it's very good, man. I simply adore that. We can see that the English is top level. And the French is even better. Even better, you know? Good. Ah, I like it. Luana Nazer. Oh, Luana sempre manda um emoji. See, what kind of thing? It's a weird thing, isn't it? Is Alfredo another level of human being? Besides playing games, she likes to have exercise, too. Oh, right. Have exercise is nice. Okay. Pretty good. Yeah. I like it better for exercise, because I think another thing. Okay. 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 Anderson Silva. Besides playing games, she likes to watch Peppa Piggy, too. Are you talking about my daughter? What? Are you talking about my daughter? Parece que você está descrevendo a minha filha. Mary Claire loves Peppa Piggy. Yeah, Mary Claire loves Peppa Pig. Ah, tem três aqui em casa, tem uma raiva. Tem uma raiva aqui. É, um dia ela falou assim, mamãe, mamãe, vamos brincar de Peppa Piggy. Eu vou ser a Peppa Piggy, vou ser a Mama Piggy, e o papai vai ser o Papai Piggy. Aí ela ficou chamando nós, tipo, por dois dias de Papai Piggy, e Mamãe Piggy. Só na brincadeira. É, tipo, não saía mais do personagem, sabe? Mas aqui em casa eles estão grandes, não assistem mais, eu assisto sozinho. Ah, lá. Ah, não acredito, não. Assista. Graças a Deus, eu estou liberta dessa fase. Eu anunciei, eu anunciei. Ô, Anderson, fala assim, fala assim, Anderson, mas é só para aprender inglês. É só para aprender inglês. A Peppa Piggy e a Peppa Piggy ontem foi loucura. Eu, a Pipoquinha e a Peppa Piggy ali, só isso. Muito bom. Vamos, Zé Collins. Besides playing games, ela gosta de cantar, também. O Zé Collins, você gosta de cantar? Sim, mas eu não gosto, mas eu não cantar. Bem, eu vi você dança no TikTok. Eu acho que você dança muito bem. Você dança muito bem. Você dança muito bem. Todo mundo está dançando no TikTok. Sim, eles são muito bons. Tô tentando te bloquear. Nossa, mas como assim? Tô tentando te bloquear, por quê? Gente, eu vou ter que... Não tem que fazer. É muita coisa. Tô tentando te bloquear, né? Olha só, gente. E aí, os editores do WhatsApp ainda nem fazem o TikTok mesmo. Tá vendo? O Titty Baby tá lá separando o negócio do tic lá do Isaac lá. Eu venço. O quê? Titty Baby tá separando... Tô tentando só o nome do Isaac lá nos papelzinhos. Tô tentando o Isaac lá. 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 É por isso que ele se escondeu, Anderson. Pegar ele na saída. Ô, louco! Acho que ele ganhou ticket extra também cantando, né? É, eu vou pegar ele na saída. Isaac Singles. É, vou, é, olha. Amigos, então descobrimos aqui o segredo do... Tá vendo? Hoje ele se escondeu e foi atrás do sofá. CPI dos tickets. O que que é isso? Tô reportando o nome de todo mundo. Bonitinho. Mas só vai entrar o do Isaac. Não, rapaz. E ninguém fala do meu trabalho nessa casa. É dois pro Isaac, um pro Anderson. Ele manda, mas nada de pôr na urna, só cair, Isaac. Ele escreve assim, ó. Dois pro Isaac, um pro Anderson. Dois pro Isaac, um pra Lóris. Dois pro Isaac, um pra Bia. É assim que funciona. É, olha. Não, mas hoje eu tô sentindo que vai ser diferente mesmo. Eu tinha brincado com vocês com o Bia. A gente já sabia que o Isaac ia ganhar, mas... Você não é sensível. Só porque a gente falou hoje que quem vai ganhar é a Bia, cara. A gente tá precisando rachar aquele dogão com ela lá e é hoje, Bia, né? Já tá querendo te dar, Bia, e tomar a metade, né? Não precisa de minha janta, velho. A Bia tava pedindo, né? Você lembra? Não, ela passa dois, gente. Manda aí pra mim, aí, né, tal. Lembra que não falta o Pixie. É, não. Quem puder mandar alguma coisa aí tá valendo. Tô vivendo na base do miojo, né, Chico? Ok. Ô, Lóris, agora é você, amiga. Cadê eu? Ah. Besides playing games, she likes to... She likes dating. Esse dating, você quis dizer, tipo, namorar? De encontros. Ah, então, cuidado, porque aí, nesse caso, sua, tipo assim, além de jogar jogos, ela gosta de namorar. Então... Ah, pode ser também, ué. Pode, mas do jeito que você falou, ficaria mais interessante. Ela pode jogar várias coisas. Que lindo. Mas você ia falar do have a date? É. Eu ia te falar do have a date, amiga. A gente fala, tipo, ter um encontro. She likes to have dates. Have dates. Entendeu? Mas tudo bem? Se você levou pro lado obscuro da força. Eu não levei pra lado nenhum. É. É. Toma atento, não, viu? Vamos voltar na Peppa Pig. Vamos voltar pra Peppa Pig, né, Anderson? Vamos voltar aí, que é suave. Bom, agora são precisamente dois minutos para oito horas da noite. Ah, você tava mostrando o relógio. É, que a gente... Pra gente cair no golpe. Dois minutos pra oito? Dois minutos pra oito aqui. E o Baby já tá ali, cansado de cortar, sabe? Cansado de escrever Isaac. Deixa eu pegar o... Fiquem aí com o Richard Juanes. Ele vai entreter vocês. Eu vou? Vai, ele vai falar Be happy. Be happy. É verdade. Se Isaac ganhar de novo, eu só volto semana que vem. Também, já ia falar isso. Até a minha filha é esquisito. Como assim só ele ganha? É. Se Isaac ganhar só ele vai sair na foto. Guys, I have a puzzle. I have a puzzle. A charade. If I win today... Mandar um boleto pro Isaac. Bom, o legal é o seguinte. O Isaac já preparou. Você viu que ele falou se eu ganhar hoje eu tenho uma charada. Ou seja... É. Quem acertar, ganha o prêmio. Ok. Já sabe que não vai ser fácil, né? Que é pra não ganhar. Não, tem que é fácil. O golpe tá aí. Cai quem quer. Caraca! Eu não fui o único que falei isso hoje. Ô, Lawrence, quem falou isso pela primeira vez, amiga? Não, ninguém. Não mais pergunta difícil. Faz pro Anderson. Se o Anderson acertar... O Anderson não. O Isaac acertar ele ganha o Pix. Cada pergunta o cara faz também. Ó, ó. Sente o chacoalhar do tilintar. Se o Isaac ganhar ele vai ter que fazer uma dancinha do TikTok. Ô, Isaac. O Isaac já começa. Ele mostrou o vídeo jogando futebol pra eu fazer dancinha. É verdade. Nem o futebol. Nosso Anderson tá muito cobrando esse vídeo. Não, mas tá todo mundo querendo ver. O Anderson é a voz do povo aqui. É isso aí. Tá todo mundo só querendo futebol. Ele tá esperando acabar a Eurocopa, esses negócios. Pra não dar uma... Não dar polêmica, né? Exato. Bom... Pra dar evoca. Pegue aí, amigo. Quer ver que já pegou? Não precisa virar, cara. A gente já sabe quem tá aí já. Deixa eu ver quem que eu peguei aqui. Peguei. Deixa eu ver se o meu tá aqui. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Mexe o balaia aí, Rosi. Tá aqui, tá aqui. Tá aí? Já está aí? Oh, it's here. It's here? It's here? Yeah. Então, galera, façam suas apostas. O Luiz Ribeiro é a primeira vez que ele tá vindo aqui. Então, ele não sabe nem o que é o Pix Ticket. Mas você também tá concorrendo, viu, Luiz? Você pode ganhar dinheiro agora, amigo. Exatamente. Se sair o seu número aqui, o seu nome, aí você vai ganhar um Pix no valor de 3 milhões de reais, né? Então, votem agora. O Baby é o 1, eu sou o 2 e o Ranzinho é o 3. Então, façam suas votações. Vou cair no golpe. Lori Zoom. Ó. É, 2 votos pro 2, 2 votos pro 1 e 1 voto pro 3. 2 votos pro 3. Peraí que eu já me perdi aqui. Me batam em geral, então. Peraí. 3, 3, 2, 3. Tem 3, 2 e 3, 3. E 1. Nossa, só a Lars votou no... No Baby. Hoje é, Baby? A galera descobriu o seu plano maléfico, viu? Tá, 2, 2, 3, 3. Então, votem aí. 2 ou 3. 2 ou 3. Vai ser o Juan. Vai. Então, vai. Para o ímpar. Por que você quer? Certeza? Porque eu sou ímpar. 7 é ímpar. Ganhei, amigo. Deixa eu mostrar quem que era. Deixa o Baby primeiro, né? Para a galera já ver quem que era, né? Aí, vocês ficam falando. Vocês ficam falando, ó. Vocês ficam falando. Nossa, mano. Falou. Ah, marmelada. Marmelada. É fechamento, é fechamento, é fechamento, não é fechamento, não. Só pode. Só pode, velho. Só pode. Tira mais uma vez. Deixa eu testar isso. Não é possível. Mexe o balai. Tem dois, já que ele pegou uma tela. O povo teria propina na vacina e no pico. Vamos ver junto com todo mundo aqui. Ah, beleza. Você vai, hein? Baby. Oh, baby, rapaz. É uma sorte que eu tenho. Quem era? Anderson. Eita, joias. Eita, já estou vendo o que foi exato. Valeu, galera. Foi bom. Tchau. Deslogar aí a charada. Vou falar para vocês uma coisa. Exato. Vou falar para vocês uma coisa. O nome traz felicidade para essa sala. Traz felicidade. Olha lá. Traz coisa boa. É uma pessoa de bem. Eu vou revelar, porque meu amigo secreto é o seguinte, ó. É uma pessoa que, se ela não estiver aqui, a aula não tem o mesmo sentido. O nome dela é... Zarabatona Girl! Manuza Collis Pela Vida! Finalmente, alguém diferente. Quebrou. Quebrou. Quebrou a maldição aí. Ela deu uma zarabatona para o Isaac ali e falou... Esse é meu. Vamos ouvir a voz dela aqui. Manuza, você está aí? Tenho um problema. Tenho um problema. Qual problema? Eu não tenho fixa. Eu recebo por ela, não por esse. Você tem conta bancária, Manuza Collins? Minha família e minha mãe tem. Ah, então beleza. Depois você faz a conta da sua mãe, eu deposito. Só que eu acho que, assim, como é muito dinheiro, talvez não vai cair tudo de uma vez só, né? Vai cair aos pouquinhos. Eu vou mandar o número da conta da mãe dela para tu. O golpe caiu. Caiu quem quer. É, o Leilson, o golpe caiu. Caiu quem quer. Você está vendo? Então, pega o referência do Baby. O que referência? Lembrou o quê? Nossa, mano, verdade, putz. Bom, gente, todo mundo de câmera aberta agora. Ô, Manuza, depois você manda os dados da conta da sua mãe para eu fazer o depósito do seu prêmio aqui no Show do Milhão, tá bom? E aí a gente vai... Ô, o filho do Anderson. Ah, agora voltou. Ele estava meio piscando ali, assim, ó. Como que chama o seu filho, Anderson? É, porque... Matheus. Matheus. Matheus, você estava com a cabeça piscante aí, amigo. Agora está tudo certo. Agora está top, beleza. Cadê? Cadê a Vanusa Collins aí? Cadê o Luiz Ribeiro? É, agora é a hora mais esperada. Vanusa Collins já vestida dele, né? O João não vai aparecer, não, gente. Ah, Luiz. Não, beleza, cara. Beleza. Não tem problema. Então, eu vou contar até aqui e a gente vai fazer a foto. Preparado? Você não quer vir aqui na frente nem para a foto, Baby? Nossa, o cara está... Fora, Baby. Sai da moita. Sai da roupa agora. Aê! Nossa, mas se fosse para fazer isso aí, eu ia melhor ter que ficar lá. Bom, então, ó. Three. Chups. Wumps. Picture. Deixa eu ver se ficou certo. Pera aí, não descasquem suas cartelas ainda, porque, né? Vocês sabem como é isso aqui. É, cadê, 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 cadê? Cadê? Pera aí. Nossa. Ó, a Vanusa felizona ali, ó. Claro que tá. Acabou de ficar milionária. E aí é fácil. Aí é fácil. Então... Mala milionária. Olha a Vanusa Collins. E a Bia tá pensando, pô, velho. Minha janta, velho. Vai ser ovo frito de novo. Vai ver com o Iôsse. O Vanusa Collins, é a primeira vez que você ganha, né? É a primeira vez que a Vanusa Collins ganha? Sim. É a primeira de muitas. O Isaac começou assim, ó. Ninguém dava nada pra ele hoje em dia. Aí, ó. Hoje ele dá muito pros outros, né? Pra ganhar. Hoje é verdade. Hoje é ele que dá pra ganhar. Você tá vendo? Vai acabar a Vanusa, chegar pra uma ideia e falar assim, ó. Sabe a fazenda do vizinho? Compra. Compra que ela é o banco. É isso aí, velho. Que eu pago. É isso aí. Amanhã pode ir no mercado e comprar tudo. Tá aí. Tá feito. Então, galera. Deixo vocês nessa quarta-feira de férias aqui nossa. Com um super beijo. Quarta-feira que vem tem mais. Porque estaremos de volta com mais um tema muito legal. Então, have a great one, VPF Friars. See you. Boa noite. Bye-bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.